E um bebê de 10 meses morreu ao cair em um reservatório para reprodução de peixes. O acidente foi na zona rural, a 20 quilômetros de Teoflotone. O terreno fica às margens da BR-116. A polícia militar tomou conhecimento do caso quando a mãe da criança chegou com ela nos braços na unidade do pronto-socorro. Em contato com os policiais, a mãe do menino, de 17 anos, contou que estava em casa com a mãe dela, a avó da criança. E não percebeu o momento em que o menino saiu para o terreiro e chegou até o poço. Mesmo resgatado com vida, o bebê não resistiu e morreu. A menor, mãe do bebê, disse aos policiais que a casa tem proteção nas portas, mas uma delas pode ter apresentado falha ou estava aberta.